O Nordeste está de luto, pois o seu cantor matudo partiu para uma excursão. A excursão derradeira, ponto final da carreira, de menestrel do sertão. Os boêmios da cidade choram terços de saudade, logo o rosário de dor. E os lampiões na calçada são sírios da madrugada, acessos em seu louvor. Tuas canções recordamos, patativa, patativa. Tua voz ainda escutamos, patativa, patativa. Todos sabem da verdade, para o céu terceiro. E se Deus anda calheiros, vem cantar na eternidade. O Nordeste, rei da seresta, assunto de toda festa, alvo de toda tensão. A poesia das matas, queixumes de serenatas, levaste no coração. Poetas entristeceram, violões se emudeceram, numa pausa de agonia. Com a mesma soberania, homens bons tiram chapéu, sabendo que estás no céu, com a mesma soberania. Tuas canções recordamos, patativa, patativa. Tua voz ainda escutamos, patativa, patativa. Todos sabem da verdade, para o céu terceiro. Porém, Deus, vamos sofreram, pat Давай, pat Breakdown. T渡达